Pois é, bem-vindo, Eduardo Cachaça. Porra, cara. Obrigado aí, velho. Bom te ver, depois de anos. Porra, depois de quanto tempo, velho? Porra, tem mais de 15 anos. Na verdade, tem alguns meses, né? Tem, velho. Mas assim, se você não tem Lauro de Freitas, se você se mudou de Lauro de Freitas, desde o tempinho, né, velho? É, pô. Foram 20 e poucos anos vivendo em Lauro de Freitas, fazendo amigos e começando e desabrochando, vamos dizer assim, na vida musical, pô. Foi em Lauro de Freitas que eu cheguei na adolescência e comecei essa coisa da música, né? Então, quando eu comecei a estudar aqui, meus colegas e amigos, aos poucos, foram meus grandes amigos e parceiros de projetos musicais, né? E aí, na trajetória, quando se tornou uma coisa mais profissional, eu fui conhecendo mais gente também e ficou os amigos aqui, né? Em Lauro de Freitas. Então, eu costumo dizer que eu não moro mais aqui, mas venho pra visitar os meus pais, que ainda moram aqui, atualmente, e a minha família musical daqui, né? Então, Lauro de Freitas tem essa representatividade cultural? Tem, sim, tem. Tem, como é que eu posso dizer? Onde eu comecei musicalmente. A minha terra natal, Ilhéus, né? Eu saí de lá no início da adolescência, ninguém me conhece, nem como pessoa, enquanto cidadão de lá, nem como uma personalidade musical, artística. Eu até mantenho um contato com alguns artistas de lá que fazem o seu nome lá, autoral, que eu acho bacana, assim, tem uma galera massa. Mas é aquele contato meio de passagem, assim, e eu falo pra eles, acho que eles não acreditam muito. Mas, digamos que o Eduardo Cachaça, o musical, ele nasceu em Lauro de Freitas. Legal, legal. Lauro de Freitas. E aí você foi morar em Lençóis? Pois é, eu já com a vida, digamos, com um certo caminho aqui, musical, né? De fazer o som de barzinho, fazer shows autorais, no qual você participou de muitos, foi meu parceirão aí. Depois, pode me ouvir de usar álcool, né? Que é a banda que a gente fez um trabalho aí. E também começando a trabalhar na LFTV, fazendo um programa muito louco, que até a gente estava relembrando aqui, não tinha nome. Quando eu estava nesse processo, de repente eu resolvi quebrar tudo isso, fugir da cidade grande, porque eu conheci a Chapada Diamantina, conheci em especial Lençóis, me apaixonei, fui lá algumas vezes, né? Para sondar a possibilidade. E depois de um tempo, acabei abraçando essa coisa de morar na Chapada. E mexeu muito com a minha cabeça, com o meu lado pessoal, meu hábito de vida, inclusive a minha vida musical. Mudou muito, que a gente pode falar aqui sobre isso. Pois é. Mudou, não sei se foi para melhor ou para pior, mas mudou. Você chegou a lançar um trabalho lá, não foi? Um EP, não foi? Mais ou menos em 2016 para 2017, eu lancei um trabalho autoral, que é um EP, que está nas plataformas digitais. Mas eu fiz alguns físicos, né? A gente tem poucos, que se chama Pedaladeira, uma homenagem que eu fiz a Lençóis, e era o nome da rua onde eu morava, que foi o meu primeiro endereço quando eu fui morar lá, que era uma rua meio emblemática, que tinha uns senhorzinhos, que já foram garimpeiros, filhos de garimpeiros, com várias histórias. Tive a oportunidade de fazer amizade com essas pessoas, com esse ar bucólico que essa rua tinha, e aí me inspirou para mergulhar mais no universo da música nordestina, na música mais raiz. E aí já tinha umas coisas autorais, em parceria com o Grilo, que é um grande parceiro. Grilo, e como é que fica? As pessoas aqui tinham, ainda tem até hoje. Vamos passar aqui na frente agora, do lugar onde a gente fez o DVD em 2014, que você tocou bateria, foi meu, ajudando a produção aí, antigamente era o, como era o nome do lugar? É o Bença Gastrobar, onde a gente tocava e fez o, porra, boas lembranças agora. Ele tá lá no YouTube, né? Tá lá no YouTube completo, é um DVD, se o pessoal quiser digitar aí, bota no YouTube aí, DVD Eduardo Cachaça, que vocês vão conferir, não só um trabalho de releitura de músicas românticas, mas também um trabalho autoral que eu fazia, né? É isso, e sobre isso eu quero falar, as pessoas ainda acham que você ainda mistura esse lance do rock brega, a música brega, inclusive, nas suas letras, quando você morava aqui, esse lance do brega era muito forte, né? É, eu acredito que, de certa forma, ainda é forte, de uma certa maneira, mas, por várias circunstâncias da vida, eu acabei me afastando desse projeto. Eu acho que ele fazia mais sentido, não sei, quando eu tava aqui na Cidade Grande, eu acho que ele fazia mais sentido, assim, de... E quando eu comecei a entrar no universo musical e a morar na Chapada, eu não tinha mais a galera que me acompanhava, os músicos, né? E também, acabou que a cabeça virou um pouco pra ouvir novas coisas e se influenciar pro novos movimentos, né? E aí, eu acho que quando eu resolvi fazer um trabalho autoral, eu peguei composições minhas novas, inclusive algumas que eu tava nesse processo de sair daqui pra lá, algumas do nosso amigo querido Rogério Grillo, que é um grande parceiro musical, que também foi acabar morando lá, e a gente continuou fazendo música junto, que ainda tá lá, ele tá lá. E aí, quando eu me dei conta que eu fui fazer esse material, eu vi que era totalmente diferente do que eu já fazia. E aí, eu batizei de Pedaladeira, não sei exatamente qual seria o estilo, talvez seja uma coisa de folk nordestino, talvez, não sei. E eu tô, inclusive... Regional, né? É, um lance regional, até porque também, depois de um tempo, na época que eu tava gravando esse material, eu fiz parte de um grupo que durou mais ou menos dois anos, em Lençóis, que se chamava Bateia de Renda. Era um grupo de música nordestina, não era bem forró, era um... Digamos que a gente tinha uma influência muito forte do quinteto violado, a gente pegava elementos de coisas nordestinas pra tocar. Era forró também, né? E, pô, foi um trabalho que deu super certo, assim, todo mundo agora do grupo, cada um tá em um lugar, fazendo, mas a gente tem muito carinho. E a gente fez um show, assim, de encerramento no último festival de Lençóis, em 2018. Foi muito bacana, foi lindo. E o trabalho ficou aí, quem sabe volta, que era com o nosso querido Dade, que é professor de música lá em Lençóis, e a Natália Cunha, que é lá de Morro de São Paulo, onde eu tô passando uma temporada agora, Agora você tem Morro esses dias aí, né? Passando uma temporada em Morro de São Paulo, fazendo som, atacando um pouquinho como baterista. Das montanhas ao mar. Eu só gosto de ir pros picos, né, velho? Rapaz, na verdade, a gente vai buscando uma forma simples e legal de vivenciar isso, né? Eu não vou pelo viés do turismo, ficando em grandes passeios, eu vou com um violãozinho na pousada ali, ajudando a galera numa pousada de um casal de amigos, né? Inclusive a Natália, que foi a vocalista do Batera de Renda, grande amiga aí, grande irmã musical também. A gente abriu um leque lá pra também fazer meu som, voz e violão, de vez em quando ataco lá como batera também. Estamos fazendo uma temporada de uma nova experiência. Agora, quando eu retomar, né? Agora esse ano ainda, a ideia de tu é retomar o projeto autoral, que é uma continuação do Pedaladeira, até abrindo aqui, desculpe, tá abrindo espaço pra falar sobre esse, que tem um título que chama Vai Quem Quer, que é uma brincadeira, um termo que eu tô usando, meio irônico, que é tipo assim, eu tô fazendo um trabalho novo, quem quiser vir acompanhar, beleza. E ao mesmo tempo, é o nome de um segundo endereço onde eu morei lá em Lençóis, que é um nome popular que o pessoal antigo lá colocou na rua, que é o segundo endereço que eu morei. E aí eu fiz essa brincadeira de usar Vai Quem Quer. Então, quem quiser ouvir a música nordestina, o balanço lá, que tem até uma pegada mais próxima à música, ao forró, é um EP também com cinco, talvez seis músicas que eu tô gravando, que é autoral, tem composições do Emílio Cunha, que é um grande amigo aí também, que já morou na Chapada e faz música da Chapada. Tem músicas do Rogério Grillo, que é um parceiro musical, tem música minha e é um trabalho novo que eu acredito que se tudo der certo em 2020 aí eu vou colocar apenas nas plataformas digitais. Eu acho que essa coisa do físico o pessoal não tá curtindo tanto. Talvez pendrive, não sei. Talvez distribuir os pendrive por aí. E como é que anda a música brasileira na sua visão? Essa música midiática? Rapaz, eu fiquei lá na Chapada assim e aí eu acompanho um pouco a internet, claro, não tô tão antenado à mídia, à TV aberta. Eu confesso que quando eu fui para a Chapada, aos poucos, eu fui me internalizando e fui me afastando de certas coisas. Claro que você não fica totalmente, como é que eu posso dizer, totalmente a par disso, você ainda acompanha. Eu percebo que a música brasileira ela é muito rica, é um universo gigante, é um oceano, então se a gente for falar aqui, tem que falar talvez até dos nichos. Então a música super comercial cada vez mais vai crescendo, eu tô ficando um pouco a par dela, não conheço quase nada, particularmente eu lá em Morro de São Paulo acompanhando um artista que tocava essas músicas de sucesso, esse sertanejo à rocha, eu ficava impressionado que eu não conhecia uma música e a galera do grupo, todo mundo de várias idades cantando, crianças, jovens, coroas, todo mundo cantando as músicas, eu falei, nossa, eu acho que eu moro em outro planeta, então não que a Chapada seja outro planeta, mas lá eu fico mais recluso e eu me conecto muito com a música do lugar e aí claro que eu acompanho alguns artistas que você já acompanha há um tempo, eu acompanho os artistas que eu gosto e eu percebo que alguns estão aí fazendo muita coisa, alguns já morreram e a gente ainda continua ouvindo as nossas influências, eu acredito, assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acredito que a música super comercial, ela está crescendo, eu acho que a gente tem que respeitar, não me agrada muito, muita coisa não me agrada, agora, essa galera que a gente acompanha, seja do Alternativo do Rock, de onde eu vim, eu vivi, ou seja essa galera da MPB que eu gosto, todo mundo está produzindo uma coisa e tem surgido coisas boas, eu tenho cantores aí que sabem dialogar nos dois universos, como eu acompanhei um tempo atrás a Gabi Amarantes, agora tem a tal da Duda Beat, tem o Thiago York, tem uma galera mais nova que está fazendo um trabalho legal que está conciliando essas coisas assim, eu estou citando o nome mas como referências, o violão está no fundo aí, vamos fazer um som, é mesmo um violão aí, não trouxe violão, fiquei com vergonha de tocar, mas é brincadeira, saca essa viola aí, vamos lá, o violãozinho é o companheiro, é isso, Tainá que emprestou aí, velho, esse violãozinho, valeu Tainá, pelo empréstimo aí do violão, viu, fico feliz de saber que você está aprendendo, porra, deixa eu ver aqui, deixa eu me apertar aqui um pouco, vou pedir um trechinho de uma coisa antiga, sim, claro, vou morar no brega, porra, é antigo mesmo, o litrão de pinga, o litrão de pinga, o litrão de pinga, o litrão de pinga ainda continua muito vivo no repertório, porque a galera lá na Chapada, em Lençóis, os lugares que conhecem o meu trabalho, abraçaram muito essa música porque é irreverente, continua ainda, vamos lá de litrão de pinga, vamos lá, só porque eu cheguei um pouco tarde e vomitei no tapete da sala, não precisava pegar tão pesado com esse pobre bebum desalmado, vou encontrando espalhados no chão os pedaços do meu violão, os meus discos de Lindomar Castilho estavam todos jogados no lixo, isso tudo até dá pra aturar, mas quebra o meu litrão de pinga, meu bem, ai não dá a história e a música do litrão, você quebrou o meu litrão de pinga você quebrou sua danada o meu litrão de pinga sua diaba você realmente não tem coração agora papela, 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 o que ele tá fazendo com você, que marido escroto agora uma pra encerrar aqui acabando de chegar aqui na LFTV agora eu vou dar um abraço aí na rapaziada nos amigos um alado do pé na ladeira esse novo contexto seu monge monge é, eu acho que eu tô caminhando pro monge, viu eu acho que eu tô caminhando pro monge é porque quando eu falei no início daqui do nosso papo aqui da entrevista talvez eu falo que mudou muito a minha vida pessoal mudou a alimentação mudou a conscientização de algumas coisas meu filho né, que agora já é adolescente não come carne adotou uma postura de, enfim por uma questão dele é um menino que tá crescendo que eu tô aprendendo muito com ele que acompanha assim um pouco minha trajetória né ele era muito pequeno na época desse processo do Movidos Alco dos shows autorais né e tá acompanhando essa nova fase é, eu vou falar uma frase aqui de alguns amigos de Salvador que foram lá em Lençóis me visitar e ver meus shows e pensaram que ia encontrar o Rock Brega e, poxa você tá assim todo quietinho com óculos tocando violão tá parecendo a Almi Sata e a Almi Sata pra mim atualmente tem sido uma grande referência é uma música que eu ouço pra relaxar e pra é uma fonte que eu tenho que tem a ver com esse novo trabalho né vamos lá é estranho mais uma vez o pé na estrada de volta uma boa caminhada fugindo de algum lugar fugindo da cilada é estranho o poder de sua olhada o que fizemos juntos que nos dá gargalhadas e todos tentam decifrar é divertido e necessário confundir tudo é preciso embaralhar as certezas e assim encerrando vai tocando e navegar já não é preciso vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje obrigado aí Eduardo Cachá sou um amigo parceiro de sempre confundir é preciso vamos nessa vamos até o próximo programa é preciso sonhar é preciso sonhar viu rapaziada valeu tchau e aí o e aí o o o o Legenda Adriana Zanotto